Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast da We Believe, um podcast que ajuda a sua empresa a ter mais lucro. E nesse podcast a gente vai falar do segundo semestre de 2023, o último foi o primeiro semestre, agora é o segundo semestre de 2023. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Olá, eu sou a Renata Pontes, CEO da We Believe. Olá, eu sou a Carolina Santiago, coordenadora de consultoria da We Believe. Olá, eu sou o André, sou líder do Insight Sales aqui da We Believe. Maravilha. Então, segundo semestre começou lindo, né? Ah, isso começou com festa. Aliás, peraí, tem uma coisa que eu queria falar do primeiro semestre ainda. Tem coisas que vão se conectando, né? Eu não sou exatamente um cara de tirar férias. Não porque eu não possa, eu posso, a empresa funciona, mas é que eu quero fazer a empresa crescer mais rápido. Então, por escolha, eu tô lá. Meu, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só que aí tem uma hora que você fala, ok, eu preciso tirar umas férias mínimas. Eu já tinha ido, acho que pra Florença, ano passado eu fui pra Portugal, ano retrasado, em 2022 eu tinha ido pra Lisboa com a Cláudia, depois a gente foi pra Florença no primeiro semestre e no final do primeiro semestre eu e a Cláudia a gente resolveu ir pra Suíça. Então a gente fez uma viagem, acho que de nove dias ou dez dias, eu acho, viagem maravilhosa. Maravilhosa, Suíça é um país incrível. A gente alugou a bicicleta, ficou andando lá em torno dos lagos suíços. Gente, o lago suíço tem cisne. Tem cisne e tem pato. Sabe aquele pato da Ralph Lauren? Tem um patinho da Ralph Lauren lá. E a água é transparente, um país maravilhoso. Enquanto, só que nove dias na Suíça, no final do primeiro semestre. Foi isso, né? Foi em julho, né? Foi em junho. Foi em junho. Se eu não me engano, você tirou ali, sei lá, do dia, acho que deu 15 ao todo com logística, né? Com aeroporto, ida e volta. Porque acho que você foi, sei lá, dia 22, 23 e voltou no dia 3, 4 de julho, né? Porque a hora que você chegou, o mês já tinha virado semestre. Beleza. Passeio maravilhoso. Viagem, né? Não passei, né? Viagem maravilhosa, linda. A gente fez de Zurique a Genebra e daí a gente foi passando por várias cidades, Lausanne, Montreux. A gente ficou lá no hotel em Montreux, enquanto estava tendo o festival de Montreux, de jazz, né? Então a gente foi lá num bar que estava tendo lá uma banda de jazz. Foi maravilhoso. Conselho todo mundo a fazer uma viagem dessa. Conselho. Cara, maravilhoso. E aí, a gente estava no mês de junho. No mês de junho, a gente tinha lá uma meta para bater. Só que no final do mês, eu fui viajar. Eu fui viajar. Eu estava lá na Suíça, lá com a Cláudia. E eu estava ali, gente, me põe numa ligação de vendas aí. Eu quero vender, pelo amor de Deus. Vamos bater essa meta. E eu lá, andando de bicicleta lá e pedindo. Gente, pelo celular. Gente, me põe na ligação. Arranja uma reunião aí para eu fechar junto com vocês e tal. E o pessoal não me falava nada. Não, cara, está tudo certo e tal. E eu falei, meu Deus, cara. A gente tem que bater a meta, gente. A gente estava muito distante da meta ainda. Estava distante da meta. É, eu lembro. Faltava, tipo... Uns 900 mil. Uma semana antes, né? Isso. 900 mil uma semana antes. É isso aí. Eu lembro disso. E eu lá... Não era a meta do mês, né? Era a meta do semestre. Isso. Era a meta do semestre. Exatamente. Era junho e final de semestre. Agora encaixou tudo. É verdade. Era a meta do semestre para a gente ganhar, para o time, né? Ganhar bônus. Então, era uma meta muito importante. Por quê? Você não sabe. 10% do lucro da empresa, a partir de um determinado lucro, né? Porque não é assim de... Deu um real de lucro, 10%. Não. A partir de um determinado número de lucro, valor razoável de lucro, a meta de lucro, 10% é distribuído para o time. A gente distribui bônus para o time. E a semestral. Então, em junho, faltava 900 mil para a gente atingir esse número de lucro. A gente já estava com lucro, mas faltava 900 mil para atingir esse número de lucro. Para daí... Para a meta de lucro. Para daí a gente distribui 10% do lucro. E faltava 900 mil reais uma semana antes. E eu já estava na Suíça. E eu estava nervoso, porque eu queria bater a meta. Só que eu estava longe e eu tinha programado essa viagem. Eu estava cansado, eu tinha que descansar mesmo. E lá com a Cláudia, andando de bicicleta nos lagos suíços. E, meu Deus, a gente tem que bater a meta e tal. E me bota em ligação de venda, gente. Me bota numa venda e me puxa para a venda. Eu quero fazer fechamento. Em algum momento, eu lembro exatamente. Estava eu e a Cláudia, andando em torno de um lago, olhando para o Cisney. A gente resolveu parar a bicicleta. Não era de bicicleta mesmo. Ali, alugamos bicicleta lá. A gente resolveu parar a bicicleta, sentar num banquinho. E ficar olhando para aquela paisagem maravilhosa. Daquele lago, na Suíça. O Cisney, o Ganso, o Pato. Nem sei se tinha Ganso. Era um bicho lá com o pescoço comprido. Eu fui conhecer uma vaca quando eu tinha 15 anos de idade, né? Veja bem, né? Eu só conhecia cavalinho, bangaré da pracinha que eu andava lá com a minha avó lá. Aquelas mansões suíças do outro lado. A gente contemplando. E aí, eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp. E a mensagem era da Renata falando, batemos a meta. E era quinta-feira ainda. Ainda faltava a sexta ainda. É, faltava um dia para terminar o mês. Faltava um dia ainda. Cara, eu senti um misto de alegria com... Caramba, eu não participei. Eu queria ter feito um fechamento lá. Mas eu senti um misto. Eu falei para a Carla, eu falei, cara, aconteceu uma coisa agora. Que eu acho que mudou o jogo da empresa. Porque a gente está aqui na Suíça. E aí eu pensei exatamente isso. A gente está aqui na Suíça. Andando de bicicleta. Tranquilos. Olhando o Cisne. Olhando o Pato, o Ganso e o Cisne lá. No Lago Suíça. E o time, não eu. O time bateu a meta para fazer o dinheiro suficiente para a gente pagar um bônus. E isso mudou o jogo da empresa. Mudou o meu jogo também. Porque eu falei, cara, agora a gente tem uma empresa muito madura. Porque não é a respeito do Conrado, como muitas vezes foi. O Conrado tem que estar lá batendo a meta e fazendo fechamento. E ligando e tal. Não foi a respeito do Conrado. Foi a respeito da empresa que tem o Conrado. A empresa não é. A empresa do Conrado. Não, não é a empresa do Conrado. A empresa do Conrado, a Renata, do time. E o Conrado trabalha na empresa. Também é sócio. Mas também trabalha na empresa. E o Conrado também tira férias. E o time faz a meta acontecer. Isso mudou completamente o jogo na minha cabeça. E eu tenho certeza que mudou o jogo na cabeça do time. E foi ótimo ninguém ter me chamado. Porque o time teve muita propriedade desse número. O time absorveu esse número. Ele sabia que a responsabilidade era deles. O fato de você não ter estado dentro da empresa empoderou muito mais aquele time. Isso foi... Cara... Eu me recordo que a última venda saiu às 23h18. No sexta-feira, né? Na quinta-feira. 23h18. Não, na sexta. Na última venda. Na última venda. Depois de ter batido a meta. A gente já batido. 23h18. A gente bateu numa quinta-feira de tarde. Eu estava chegando na sede. É isso mesmo? É isso mesmo? Quando eu abro a porta, vem a comemoração. Batemos! Então, foi na quinta-tarde, bateu a meta. É isso mesmo. E eu estava lá. Eu não lembro que horas. Eu estava andando de bicicleta em algum lago lá. É isso aí. E aí... Um dia antes de terminar o mês. Um dia antes. Aquela meta ali, cara... Quando termina... Quando bate a meta um dia antes, é porque a meta realmente ali foi desafiadora. Não foi a meta que bateu um mês antes. Não. Foi a meta que bateu um dia antes. Muito desafiadora. E foi muito bonito ver o engajamento do time, tá, Conrado? Foi assim... Só de lembrar arrepia, né? Foi muito lindo. Eu lembro dos vídeos de pessoal brindando. Eu lembro. Mas o antes, né? Porque isso já é o pós... O pós-bônus. O antes-bônus, eu lembro que a gente se juntou entre os gestores definindo as metas. A gente fez algumas campanhas para poder realizar aquele número que era muito desafiador. Porque a gente tinha que fazer resultado de evento sem evento. A gente fez em uma semana que a gente não fez em três. Exatamente. Tinha que fazer o resultado de um evento sem evento. Eu lembro que na quinta-feira a gente vendeu, sei lá, acho que foi 180 mil nessa quinta-feira que a gente bateu a meta. E às vezes é o resultado que a gente faz, às vezes, num domingo de evento para depois fazer outras vendas. Então, a gente tinha que fazer um resultado de inside sales, né? De ligação, um a um. Puxar para a reunião para realizar essa venda. E aí eu lembro que eu conversava com os gestores e falava, gente, como é que a gente vai engajar? Como é que a gente vai fazer isso? Lembro que eu fiz uma meta, uma super meta para o time. Dividi entre todo mundo o número de vendas que tinha. E aí eu falei para os gestores, a primeira pessoa que tem que engajar somos nós. Se nós não engajarmos, não tem como os colaboradores engajar. E aí eu lembro que eu fiz do grupo de WhatsApp da empresa. Toda empresa tem seu grupo de WhatsApp, né? Eu fiz do grupo do WhatsApp da empresa a live dos Instagram, né? Lá todo dia de manhã, olá, gente, vamos lá, está faltando tanto, vamos, está faltando tanto, vamos. Uma contagem regressiva. Enquanto estava só eu fazendo, eu vi que eu estava ali batendo o bumbo, puxando. A hora que eu vi o time se apropriando daquilo e eles começando a contar, eu falei, agora foi. E aí você dá espaço para as pessoas poderem brilhar e a gente aplaudir, a gente apoiar. E aí, de repente, eu vi a Carol entrando, os consultores entrando, e aí os vendedores entrando. Eu falei, gente, pegou ritmo. O pessoal indo para a sede. A galera aí, de novo, a gente trabalha no home office. Então, o pessoal do home office foi para a sede para poder ajudar a vender. Então, por exemplo, a gente tinha os consultores. Os consultores, eles não fazem venda direta. Tem algumas renovações que eles estão lá, mas eles não fazem venda direta. Por que eles foram para o presencial? Eles foram para o presencial para poder apoiar o comercial nas reuniões, para poder apoiar o processo de vendas. Então, foi um momento que eu vi o grupo todo se juntando para poder vender e para poder se apoiar. E cada venda era comemorada. Não importa qual era o ticket, qual era o valor, cada venda era comemorada. Uma Uniluxo, saiu uma Uniluxo, saiu um Altilar. É isso mesmo, eu lembro disso. E aí, conforme a gente foi chegando perto do resultado, o negócio foi aquecendo. Foi uma coisa, foi aquecendo. E você via aquele movimento cada vez mais bonito de ser visto. E eu te digo que o que bateu a meta foi esse engajamento da Conrado. As pessoas começaram a acreditar. Falei, cara, vamos lá, vamos. De repente saiu venda, opa, está saindo, está saindo máster. Cara, eu acho que é possível. E aí, o pessoal começou a acreditar. E eu lembro que eu comecei a fazer uma meta quando eu dividi as vendas por pessoas, e mesmo pedindo apoio da consultoria, eu, como bom financeiro, sou. Puxei o método um pouco para cima, nas meus contos, um pouco para cima, porque se não batesse o número que eu tinha dado para eles, mesmo assim a gente chegava na meta do semestre. Então, eu puxei um pouco para cima para ter uma margem de manobra. Só que o comercial, ele tem os números na mão. Aí eles falaram assim, Renata, de onde você está tirando esses números? Eu falei, só vende. Só vende. Renata, o número é 900 mil ou é esse 1 milhão e 200 que você está colocando? Eu falei, não, é esse número de vendas. Você só vende. O número é 900 mil. Foca aí, só vende. Tanto, Conrado, que quando eu te mandei a mensagem, a meta, agora contando os bastidores aqui, a meta tinha batido umas duas horas antes. Só que eu não podia divulgar, porque o time dos consultores que estavam em home office estavam acelerados, cheios de reunião à tarde, e se eu divulgasse, eu poderia desacelerar esse pessoal. E aí o comercial começou a bater foto, querendo postar no grupo, e disse, gente, não posta! Segura! Não posta, segura! Peraí que eu vou comprar... A gente comprou champanhe, pessoal, nesse dia, na quinta-feira. É, teve o brinde. Teve, compramos champanhe. A gente comprou para fazer um... Dentro da sede mesmo, um comes e bebes ali no fim do dia. E aí, a hora que a gente brindou, aí eu liberei o comercial para poder comunicar para as pessoas. Porque como a galera estava todo mundo... Quem não estava no presencial, estava muito engajado. E aí, o que aconteceu na hora que o comercial não contou? Eles continuaram vendo subvenda de quem não estava no presencial. E como todo bom comercial é competitivo, como que o outro está vendendo e eu não estou? E aí, o comercial continuou na pegada. Continuou na pegada. Tanto que, se eu não me engano, acho que a gente ultrapassou em 130, 140 mil a meta. Foi, foi isso aí. Faltava 900 mil. A gente ultrapassou, a gente bateu os 900 e ainda fez mais 140 mil reais. Foi um negócio assim. Em uma semana. Eu lembro que o pessoal... Eu estava lá no presencial. Eu estava nesse dia que você falou, não divulga, cara. E aí, eu recebi a mensagem toda hora. E aí, Carol, bateu, bateu. Continua, vai, vai. Tá quase, bora lá. E aí, começou a ter foto dentro do grupo dos We Believers. De repente, foto do comercial, sei lá, uma foto junto do comercial. O povo começou a ver que tinha alguma coisa estranha, né? Eu falei, gente... E aí, começaram a perguntar. Eu lembro, e aí, bateu? Bateu? Era a final de Copa do Mundo. Final de Copa do Mundo. Legal. E isso no grupo do WhatsApp. Tinha uma galera no comercial, presencial. Mas tinha muita gente que estava no home office. O grupo do WhatsApp é que aqueceu. O tempo todo tinha mensagem saindo lá. Era meme de gente se infartando, né? Do tempo todo. A musiquinha do Ayrton Senna. A musiquinha do Ayrton Senna. Isso. Alvão Bueno narrando os gols. O gol do Tetra. É, exatamente isso. E pode ser engraçado, mas o que bateu a meta foi o grupo do WhatsApp. É, é isso aí. É isso aí. O que bateu a meta foi o grupo do WhatsApp. É uma loucura. Muito bom, muito bom. E aí, aí terminou... Porque foi a primeira vez que a gente conseguiu conectar de verdade o presencial com o Homem Ons. Foi, foi isso mesmo. E aí, a gente bateu a meta e aí terminou o primeiro semestre. Então, agora a gente terminou o episódio anterior, né? Terminou o primeiro semestre. Por que a gente quis puxar essa ação de final de primeiro semestre para o episódio do segundo semestre? Porque o impacto disso foi no segundo semestre. E foi justamente o bônus. Bônus, que a gente não ia ter bônus se não batesse a meta. A gente bateu a meta e teve bônus. E aí foi a premiação daquele esforço. Exatamente. As pessoas olharam e falaram, cara, valeu a pena. Entrou mais dinheiro no meu bolso porque eu fiz uma vendinha a mais ali no final. Isso aí tem todo o modelo de pagamento de bônus que a gente avalia. O tempo de casa, a contribuição dessa pessoa, a qualificação técnica, o fit cultural para poder gerar um fator para a gente poder pagar esse bônus. E foi incrível porque depois que o pagamento foi realizado, a quantidade de pessoas que vieram falar comigo que receberam o dinheiro e não estavam esperando por esse dinheiro. Não, foi mais do que ela estava esperando. Nossa, foi mais do que eu estava esperando. E ficaram surpresas de, nossa, eu vou receber mesmo. Mesmo? E quando recebeu foi algo assim que foi um impacto emocional, não só financeiro. Então empoderou também o time de eu consigo bater metas ousadas e continuaram nessa pegada. Sem o Conrado. Isso. Sem o Conrado. Mas eu acho que o fator, o Conrado não está, fez com que o time se unisse mais, Conrado. Porque eu nunca vi o time de consultores tão próximo do comercial. Nossa. É isso aí. Havia uma consciência coletiva de o Conrado não estar aqui, o Conrado está de férias, mas eu vou fazer a minha parte. E se o time comercial precisar de apoio técnico para poder realizar a venda, eu vou apoiar. E, em contrapartida, o comercial também não estava medindo esforços para poder solicitar o apoio. Então houve uma união da empresa que eu não via acontecer em outro momento. Eu acho que tem um ponto importante aqui para falar que talvez quem está escutando ou vendo a gente esteja pensando o seguinte. Mas como que o time se uniu sabendo que o dono estava curtindo na Suíça andando de bicicleta? Tem muito isso. Eu vejo muito dono de empresa falando, cara, eu vou viajar, mas eu não vou contar para o meu time para onde eu vou, porque senão o time pode ficar com inveja, aí os caras não vão querer trabalhar, porque isso, porque aquilo e tal. E cria uma história na cabeça dele. Eu vou falar para você, dono de empresa, se você estiver pensando o seguinte, dono, dona de empresa. O time, ele vai se unir quando ele entender que você merece aquelas férias, porque você foi um bom líder, porque você trabalhou duro também junto com o time. E assim como ele merece férias, você também merece férias, ele não vai ficar com inveja. E se mesmo assim ele ficar com inveja, porque você está com o time errado. Manda o povo embora. Porque o time tem que entender que é um time, que é um grupo de pessoas trabalhando em prol de um bem comum, e todo mundo, inclusive o dono, tem direito sim de tirar férias. E ele vai para onde o salário dele, que é salário, é prolabórdia, dividendos, etc., permite ele ir. Algumas pessoas recebem menos, porque tem menos responsabilidades e risco na empresa. Outras recebem mais, outras recebem mais ainda. Então, cada um tem o seu dinheiro para passar as férias onde quiser. Então, se você tem medo de contar do teu time qual carro que você tem, ou para onde você está passando as férias, é porque tem alguma coisa errada, ou na sua liderança, ou na divisão de dinheiro da sua empresa. E é óbvio que você tem que receber mais, você é o dono, você tem o risco, você tem o cotelo dos impostos, da falha, isso na sua gargantinha. Mas receber mais ao ponto de não sangrar a empresa e deixar que os outros também recebam, que os outros também possam trocar de carro assim como você. Só que o carro vai ser diferente, tudo bem, todo mundo entende isso. Então, esse é um ponto bem importante aqui, tá? Porque todo mundo sabia que eu estava na Suíça, e todo mundo sabia que eu estava andando de bicicleta, todo mundo sabia o que estava acontecendo, e mesmo assim o time se uniu e falou, cara, o Conrad trabalhou para caramba, meu, ele merece ter essas férias. E a gente aqui, a gente vai bater a meta para mostrar para ele que nós somos um time, e não que nós somos um grupo de pessoas com inveja da viagem dele, ou sei lá o que, que as pessoas possam pensar. Esse é um ponto bem importante esse dia. Foi uma questão de honra, né? Sim, e além disso, um ponto importante que o Conrado falou sobre a inveja, esse exemplo, na verdade, precisa gerar inspiração, e não inveja. Se gera inveja, o time está errado. Então, aquelas pessoas que sentem inveja não deveriam estar ali. A viagem para a Suíça, na verdade, eu vi o time se divertindo também, vendo os vídeos do Conrado, que mandando no grupo também, né, para gerar engajamento com o time. Então, eu percebi ali que o time, na verdade, se inspirou, pensando, ele está lá, mas eu também posso estar. Então, vamos trabalhar. Faca na caveira. E isso foi, na verdade, um impulsionador para o nosso time. Muito legal. Até porque, uma coisa importante ser dita também, é que você, dona de empresa, não cuide da sua empresa como se ela fosse uma máquina para te fazer fazer viagens incríveis. Do tipo, cara, eu vou extrair todo o valor que tiver aqui porque eu quero fazer viagens incríveis com esse dinheiro. Você vai fazer viagens incríveis. a partir do momento que você permitir que o time também sonhe e veja a possibilidade de fazer as suas viagens incríveis dentro das possibilidades deles. E o que a gente faz para que isso aconteça na empresa? Nossos mecanismos para isso. A primeira coisa é o bônus. Isso aí já é um mecanismo. O time sabe que quanto mais lucro a empresa tiver, 10%, pode ser 10% de 100 milhões, de 10 milhões, de 1 milhão ou de 100 mil. Se esse for o número, a partir do gatilho, para distribuir o bônus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a partnership, que é o colaborador, o e-believer, que a gente chama, poder se tornar sócio. E a gente tem isso como uma cultura, como um valor, como um ponto de honra. Não é simples, tem que construir processo primeiro. Tem um monte de coisa antes disso. Mas as pessoas sabem que a gente está caminhando para lá. e, não sei se apareceu no último episódio ou se foi o papo antes da gente gravar, mas a Carol chegou e falou o quê? Ah, não, foi dentro do episódio. Quando você mudou, você falou, eu vou ser sócio dessa empresa. Porque existe essa cultura. O André mandou mensagem para mim falando, visão, dois pontos, ser sócio. Acabou. Então, as pessoas entendem isso. E quem não quer ser sócio, talvez nem fique, porque a pegada é muito forte. Muita coisa para fazer, muito projeto. Vamos, bora, bora, bora. Muita energia. O cara tem que olhar e falar, cara, eu estou colocando energia no meu futuro negócio. Não é no negócio dos outros, é no meu negócio. Eu vou ser sócio aqui, por quê? Porque eu estou entregando, porque eu tenho fit cultural, cara, estou fazendo meu trabalho. Naturalmente, eu vou virar sócio. Pode demorar dois anos, pode demorar três, pode demorar seis meses. Naturalmente, eu vou virar sócio. Então, isso é muito importante, porque você mostra que você está dividindo o bolo. Quanto maior o bolo, melhores as viagens de todo mundo, não só as suas. Uns têm um pedaço maior do bolo, outros têm um pedaço menor do bolo. Mas dentro da sua responsabilidade, do tanto de risco que cada pessoa assume, ela tem a sua remuneração por isso. E ela faz parte do bolo, e ela vai poder trocar de carro, e vai fazer a viagem dela também. Do tanto de responsabilidade que ela tem, do tanto de risco que ela assume. E isso vai definir a remuneração dela. Isso é muito importante, porque eu tenho muito empresário que eu já ouvi, de falar, Nossa, mas você conta para o seu time a viagem que você fez? Sim, eu conto para o time, eu falo em live, eu falo no evento, eu falo para todo mundo, não tem nada a esconder. Mostra foto. Mostra foto. Isso aí. Outro vídeo quase caindo da bicicleta, lá, filmando lá. Quase, cara. Ia ser um meme, o celular rolando pelo chão, assim, e me pegando. Eu vejo algo muito interessante aqui, que é a visão. E isso vocês fazem o tempo todo. Compartilhar a visão, né? Compartilhar a visão. Isso aí. Então, como costuma dizer a frase, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então, a partir do momento que a visão é estabelecida, que o empresário, ele coloca, de fato, essa visão muito bem estabelecida para o time, você vai entender quem está dentro, e quem está fora. É isso aí. E eu acho que vai mais longe, tá? A questão da visão. Porque antes de você transferir a visão para o time, você tem que ter a visão. Onde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Porque a resposta do aonde você quer chegar é o que vai direcionar as suas ações. Aonde eu e o Conrado queremos chegar com a We Believe? A resposta a essa pergunta direcionou o que a gente estava falando no episódio anterior. Não dar continuidade no caixa rápido. Não estar fora do Brasil. É a resposta a essa pergunta que direciona a estratégia. Nem toda oportunidade é uma oportunidade para a gente ou para a gente agora. Agora. Exatamente. Se você não tem clareza do que você quer fazer, você vai realizar escolhas erradas. Porque quando você começa a empreender, surgem muitas oportunidades. O tempo todo tem gente com oportunidade. Agora, qual é a oportunidade que faz sentido para a empresa? Faz sentido para você? Faz sentido para o seu negócio? Faz sentido para a sua escada de produtos? Qual é a oportunidade que faz sentido? Porque tudo isso tem que ser avaliado. Exatamente. É não só ter o foco no alvo certo, mas uma coisa também que vocês sempre trazem muito para o time, é não deixe para se comportar o ser só quando você estiver no local. Seja antes. Então, isso é uma coisa que eu vejo muito em várias pessoas do time, é que precisa ser antes de ter. Então, é uma coisa que, inclusive, a gente faz. Quando eu falo que eu vou ser sócia, eu quero ser sócia, eu já me aproprio da empresa como minha, ajo como se a empresa fosse minha também e como sócia. Porque eu sei que vai vir o resultado futuro, mas eu preciso primeiro me tornar para depois eu ter esse resultado. E foi exatamente o que aconteceu com a Renata. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Conta um pouquinho, um parêntese aí para isso que a Carla falou. É, eu fui contratada pelo Conrado em outubro de 2020 como Red Financeira. No meio do tiroteio. No meio da pandemia. E aí eu lembro, eu falei assim, gente, mas eu lembro que a pessoa do RH que trabalhava lá, eu conheci, eu liguei para ela e falei assim, você tem certeza? Uma empresa... Eu lembro hoje, como se fosse hoje essa ligação. Porque eu estava trabalhando. Eu pedi demissão para a Internal We Believe. Corrada até rir, né, gente? Eu fui descobrir depois, não sabia, né? Eu estava trabalhando. Eu pedi demissão para a Internal We Believe. Aí eu liguei para ela e falei assim, você tem certeza? É uma empresa de eventos. A gente está no meio da pandemia. Você tem certeza que ela está saudável, que ela está equilibrada? Tenho! Pode vir! Está faltando só organização. Não, a organização é comigo. Pode vir, vem. Falei, então tá. Então eu estou pedindo demissão para eu poder ir. Não, ainda bem que foi ela que assumiu, porque senão eu iria falar, não vem. Cara, você não tem ideia como é que está essa aqui. Não venha. Mas eu acho que ela não sabia, né? Porque a gente, na verdade, acho que você também não sabia, Conrado. Ninguém sabia. Porque o financeiro estava tão bagunçado que a gente nem sabia. Eu estava querendo pagar bônus, lembra? Lembro. Eu queria pagar bônus para o time. Gente, olha que eu olhei aquilo, eu falei, não. Enfim, aí eu entrei na empresa e o Conrado sempre teve uma visão de futuro muito clara na mente dele, de onde chegar, como chegar, o que fazer. E aí eu lembro que eu entrei, eu fiz a primeira reunião com ele onde ele me mostrou a visão e o que ele entendia que era a prioridade na minha função para a gente atingir aquela visão. E aí eu fui fazer o meu dever de casa, né? Liguei para contador, pedi DRE, balanço, balancete dos últimos dois anos, liguei para gerente do banco. Fiz consulta em Serasa, SPC, fui fazer o dever de casa. Eu falei, gente, me lasquei. Como é que eu converso com o Conrado agora? Eu não sabia disso. O nosso financeiro era tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que a gente estava numa situação horrorosa, a ponto de quebrar, e eu não sabia. Eu não tinha os dados. Eu não tinha os dados, eu não tinha as informações. Então, para mim, estava tudo bem. A informação era toda disparcerada. Tudo picado, cada coisa em um lugar. E eu lembro que, nessa primeira reunião, ele me falou assim, eu vou pagar, eu lembro o número, eu vou pagar um milhão de bônus para o time no fim do ano. Eu olhei e falei assim, mas a gente custa R$ 1,200, onde está esse dinheiro que eu não estou vendo? Enfim, aí eu lembro que, a partir dali, eu comecei a atuar e trazer os dados para o Conrado e organizar melhor a informação. Eu lembro que o primeiro mês, eu falava assim, Conrado, esse é o dado que eu apurei até agora, ele pode mudar. E toda reunião, eu ia atualizando. Ele ia piorando o dado. Ele ia piorando. O dado ia piorando. O primeiro eu olhei e falei, nossa, mas tem certeza, Renata? É, não, está isso, tem isso, tem esse problema aqui, tem esse outro. Eu falei, mas meu Deus. Aí ela falou, mas esse dado pode mudar. Aí eu não sabia se eu ficava feliz ou triste, porque era pior ou para melhor. E o dado foi piorando muito, gente. Eu acho que o número que a gente apresentei para ele de problemas da primeira vez, eu achei que ele foi multiplicado por três para o número final. Foi? Não. Quando eu vi o dado, quando eu vi o número real, aí eu cheguei à conclusão que não ia dar para pagar o bônus. É, eu acho que não vai dar para pagar bônus esse ano, eu acho que nem no outro ano e talvez nunca, né? Porque se a gente não sair desse buraco aqui, e aí chega no ponto da Renata agir como sócia, né? Aí, olha que eu vi aquilo e vi que ninguém estava compreendendo, os gestores, por mais que eu apresentasse os números, os gestores também não compreendiam, era como se fosse uma folha de papel, sabe? Como se aquilo não tivesse significado na vida real. Eu falei, meu, quer saber de uma coisa? O perdão da palavra, mas o que eu pensei foi, foda-se, entendeu? Vou fazer o que tem que ser feito, se a pessoa achar ruim, problema dela, lugar quente para chorar é a nossa cama, entendeu? E bora. Então, foi um período muito de desafio profissional gigantesco, porque não tinha uma pessoa para apoiar. Minto, tinha uma pessoa para apoiar, a Eliane e o Conrado. O resto, gente... E o Gustavo. E o Gustavo. Mas o Gustavo não tinha poder de... Não tinha influência, não apoiava. Quem apoiou mesmo ali naquele momento foi você, a Eliane. A Eliane, para quem não sabia, a Red de Marketing. A Red de Marketing. Mas não tinha uma pessoa para apoiar, tá, gente? Não tinha. Era todo mundo ali puxando o tapete. Aliás, só... A gente está falando da nossa empresa aqui, Eliane apoiando, porque a Eliane tinha consciência, ela era responsável o suficiente para olhar para o nome e saber o que estava acontecendo. E ela também é faca na bota. Faca na bota. Também não está ali para poder ficar fazendo amigo, né? Exatamente. Então, a Renata ali liderando, a Eliane na área dela ali também brigando e eu vendendo. O meu papel é vender. Eu não sou um cara de financeiro. Hoje eu estou entendendo muito mais por causa da Renata, mas eu não sou um cara de financeiro. Eu sou um cara de vendas. Cara, eu ia para a rua caçar o bicho e a Renata ficava dentro de casa sem deixar o dinheiro sair de dentro da empresa. E gerando muita briga com todo mundo, porque eu tirei todo mundo da zona de conforto, mexi com o fornecedor, mexi com o sistema e as pessoas não tinham muita opção, porque se as pessoas fizessem alguma coisa que eu não concordasse, eu simplesmente não pagava. Obviamente, não ficou ninguém sem receber, mas eu dava trabalho para as pessoas. As pessoas ficavam... Era difícil se relacionar comigo. Eu tenho que reconhecer. Não era muito fácil, não. Ainda bem, porque é exatamente disso que a gente precisava naquela hora. Era difícil. Só que eu já me... Mas se você for ver, eu lembro que a pessoa... Tinha uma pessoa na empresa que chegou a me ligar nessa época e falou assim, Renata, por que você está fazendo isso? Isso o quê? Isso que você está fazendo é responsabilidade do Conrado. Por que você está tomando essas atitudes, essas ações? Esse não é o seu papel, esse não é o seu cargo. Eu não estou compreendendo por que você está fazendo isso. Porque quem tem que fazer isso? Isso é o Conrado. O problema é do Conrado. O problema não é seu. Não trago para você um problema que não é seu. Gente, a hora que essa pessoa falou isso para mim, eu falei assim, ok, ignorada com sucesso, vamos em frente. E aí eu continuei fazendo o que eu achava certo. Continuei fazendo o que eu achava certo, mas foi isso que funcionou. Porque o Conrado, enquanto vendedor, nosso produto, gente, era incrível. Sempre foi incrível. O Conrado, enquanto habilidade de vendas, incrível. Mas a gente precisava organizar dentro de casa. E eu acho que eu me tornei CEO, de fato, operando como CEO, provavelmente uns dois meses depois que eu entrei. Isso aí. De fato. Não no papel, mas já estava agindo. De fato. Porque eu e o pessoal iam reclamar de mim para o Conrado, porque eu realmente estava tirando as pessoas da zona de conforto. Eu estava entrando em setores que não eram meus. É que nem você ter um par que entra no seu setor e começa a mexer lá, te questionar, te expor às vezes em reunião, mas tudo era técnico, não era nada pessoal. E você vai reclamar e o Conrado falava assim, é dinheiro? Conversa lá com a Renata, não vou me meter. Eu já estava alinhado com ela. Ela não tomava decisões, tipo, ah, vou fazer isso. Não. Três vezes por dia a gente tinha reunião. E aí ela me apresentava. E trocava muito o áudio. Isso. E daí eu falava, cara, é dinheiro? Fala com a Renata. Ah, mas a Renata, não sei o quê. Cara, fala com a Renata. Já sabia, já sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia antes, mas a partir do momento que eu comecei a entender de fato quais eram os nossos números, cara, eu não entendo financeiro, mas eu não sou burro, né? Você olha o número e ele fala, velho, tem uma sangria aqui, né? Tem um monte de número vermelho aqui. Vamos resolver esse negócio. E é bom pontuar que essas ações que foram tomadas, mesmo em outros setores, elas foram todas estratégicas. Ela não foi de cabeçada e não houve nenhuma vez que eu conversei com algum gestor ou que eu atuei em outro setor que eu não tivesse validado a estratégia previamente com o Conrado. Então, quando o gestor ia reclamar de mim para o Conrado, ele já sabia qual era a estratégia, ele já sabia o que eu estava procurando lá dentro, ele já sabia qual era o resultado que a gente queria buscar com aquela ação, ele já sabia qual era o objetivo e já sabia que podia gerar desconforto. E quando o gestor chegava para a Renata e perguntava, o Conrado já sabe disso? Qual era a sua resposta? Sim. Vou ligar para o Conrado. Você quer que eu ligue para você? Estavam alinhados, né? É, isso foi dois mil... Obviamente, eu estou falando aqui de uma maneira mais agressiva, não foi assim. A minha postura com as pessoas não é tão agressiva porque você tem que ter respeito pelos seus colegas, você tem que ter respeito pelos seus pares. Então, a gente está contando aqui até para poder exemplificar o que a gente viveu em um ano numa fala de cinco, dez minutos. Mais de um ano, né? É, foi mais de um ano. Mas a realidade era o seguinte, se eu tinha uma meta para atingir, se eu tivesse me comprometido com algo a fazer com o Conrado e fosse, envolvesse o André e o André não quisesse que eu fizesse, a minha resposta para você era, sinto muito. Isso foi... Mas não era oculto, não tinha agenda oculta, a pessoa sabia o que eu estava fazendo porque eu... Não tinha surpresa. Não tinha surpresa, a pessoa sabia porque eu falava. A pessoa podia não gostar, mas não era aquela situação com agenda oculta, que a pessoa vem por trás e... Não, era... A ideia, eu conversava com a pessoa, para a pessoa fazer, eu só atuava se a pessoa não fizesse a parte dela. Isso foi de novembro, um mês depois, mais ou menos, que você entrou, um pouco antes até. De novembro a junho. Novembro a junho. Sem ter a posição de CEO, de fato, né? Isso. E aí, de novo, aquela questão de agir, já agir antes de ter o cargo, né? Quando eu chamei a Renata, falei, cara, você vai ser a pessoa que vai liderar a operação, que vai liderar a empresa, eu só coloquei no papel aquilo que já estava acontecendo naturalmente. Todo mundo já sabia, já. Inclusive, eu perguntei para a Eliane, Eliane, o que você acha? Você, como uma pessoa que tem, que está fora dessa situação, uma pessoa que tem responsabilidade de clareza, ela falou, cara, eu acho uma ótima ideia. Aí, eu chamei a Renata e impulsei. Só que ela já estava agindo como. É, mas a minha atuação ainda era mais superficial, porque enquanto não tendo o poder de entrar no setor, eu conseguia ir até um ponto, né? Porque tem, a setora da pessoa não, entrar lá, abordar colaborador das pessoas, isso não dá para fazer. A partir do momento que o Conrado já me impulsou, já tinha plano de ação para ser feito também. E qual que é o ponto? E nem todo mundo ficou feliz com essa decisão. A maioria não ficou feliz. Quem ficou? Ficou só a Eliane. É verdade, né? Os acomodados ficaram incomodados, né? É verdade. Só os acomodados que se incomodaram com as ações certas. E eu lembro que eu falei isso numa... Foi numa reunião? Eu lembro na reunião de Believers, onde você comunicou e que nenhum gestor parabenizou. Ah, verdade. A gente estava com gestores comerciais ainda, né? É, não, foi feio o negócio. Foi, foi, e a gente já sabia, né? Mas foi, foi um negócio assim, meio que... Estranho. Caramba, né? Povo unido, né? É isso daí. Isso foi, isso foi ali, a gente está falando de segundo semestre de 2024, mas isso aí, de 2023, isso aí foi 2021, 2022. Só para contextualizar isso que a Carol falou de pensar já como dona, como sócia, antes de, de fato, selo. Exatamente isso que aconteceu com a Renata. É importante abrir esse parênteses aqui para você que está escutando a gente em entender algumas, alguns comportamentos de quem você tem que, de fato, olhar dentro da empresa. O cara está se comportando como dono, fica perto desse cara. Puxa ele para perto. Meu, vem cá. Você está se comportando como dono. Ótimo, vem cá. Deixa eu entender, ó, você está errando nisso e nisso, mas é isso aí. Você está certo. A mentalidade é essa. Eu só vou te direcionar melhor aqui. Exatamente isso. Então, é isso que acontece, né? De fato, a pessoa vir. É importante pontuar por que os colaboradores da Webelieve têm tanto desejo de se tornar sócio. Porque hoje, eu sou sócio. Isso. Eles veem que não é historinha. Não é historinha. É isso aí. Entrei lá como gerente financeira. Obviamente, toda a minha trajetória tem muito resultado, muita entrega. Tem o turnaround gigantesco da Webelieve que cabe um episódio só para falar de turnaround, né? Como que a gente pega uma empresa que estava caminhando... Entrada e saída de pessoas, gente que entra e sai, o turnaround, é isso aí. E como que a gente pega uma empresa que estava caminhando para falência e se torna a potência que a gente está fazendo nela hoje. Eu ouvi o turnaround, estou falando de turnover. Turnover. Turnover era estar de sair de pessoas. Turnover é fazer a virada da empresa, tá? Sair de falência, quase falência, para a empresa com lucro e, cara, crescendo absurdamente. Em muito pouco tempo. Foi muito pouco tempo. Foi em dois anos, né? Acho que em um ano e meio a gente já estava começando a fazer fundo de reserva, já não tinha mais dívida descontrolada, já estava na subida. Um ano e meio. Muito pouco tempo para o tamanho... Do problema. O tamanho do problema para o tamanho de empresa que a gente tinha. Na época, a gente tinha 80 colaboradores. E a gente diminuiu e subiu. Cara, mover um barco de 80 pessoas é muito difícil. Não dá para fazer isso sem dor, sem luta, sem gente com cara feia. É impossível. Não dá. Impossível. Não tem como. E se bem que a gente está mudando o tema do podcast, mas vamos lá. E esse comportamento, essa postura, essa maneira minha e do Conrado trabalhar mudou a cultura da empresa. Mudou a cultura até porque mudou. Não foi sem dor, né? Quase tudo, né? Mas as pessoas saíram porque a gente estava mudando a cultura. As pessoas saíram porque pararam, não se identificavam mais com aquela cultura. É isso aí. E quem não se identificava e não saiu, a gente saiu com a pessoa. Exatamente. Então, vamos voltar. Fechando parêntese, né? A questão de agir como dona. É isso daí. Cara, eu vou ser sócio, eu vou ser sócio, está tudo certo. Acabou. Tipo, estamos crescendo, estamos entregando, fit cultural está certo, vamos tocar. É isso daí. A partir dali é que o jogo começa a acontecer de fato. E muita gente lá não entendeu isso. Algumas entenderam, obviamente. mas muitas não entenderam. Quando eu paguei os 300 mil, como nós pagamos 300 mil, eu sentei na mesa. Só isso. É a partir daí que o jogo começa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí